Oi, tudo bem? Gente, hoje eu fiz um vídeo bem legal pra vocês pra ensinar você a dar uma ajeitadinha no cabelo quando ele não tá assim tão limpinho e às vezes não dá tempo de lavar e secar e etc então aí você pode ter essa opção dá uma olhada aí pra você ver eu fiz hoje uma trança, tá? boxeadora, tá bom? então, e também no final tem o look do dia gente, hoje eu vou dar pra vocês uma dica, tá? pra quando o teu cabelo tá meio oleoso um pouco mais sujo tem gente que lava todos os dias mas mesmo assim o cabelo fica com um aspecto de oleosidade o meu cabelo é mais ressecado nas pontas por conta da química e um pouco mais oleoso na raiz mas eu lavo um dia sim, um dia não tá? mas às vezes o dia que eu não lavo ele fica com um aspecto um pouco mais de oleosidade ó, tá vendo? e aí o que eu faço? existem aqueles xampus secos que você já conhece que você já deve ter visto quem nunca viu você pode comprar nas farmácias nos supermercados é um spray e chama xampu seco tem várias marcas e aí você aplica e ele absorve a oleosidade, tá bom? que é esse aqui, ó só que esse aqui eu comprei nos Estados Unidos, tá? comprei em uma loja de departamentos que é esse nome aqui, ó TJ Maxx e paguei esse valor aqui bem baratinho 6 dólares e 99 se bem que agora o dólar tá alto, então e ele é legal, entendeu? mas existem várias marcas que você pode encontrar por aqui no Brasil nos supermercados e nas farmácias em lojas de cosméticas então, é assim eu gosto ele é bem ok assim, tá? mas o que eu mais gosto de usar nesses casos é, sabe o que? você já sabe talco se você nunca viu falar de usar talco eu vou te contar, tá? eu normalmente compro da Johnson mas você não tem uma marca específica sendo talco tá ok e aí aplica ó, eu costumo aplicar mais nas regiões bem próximas da raiz, tá? você fica parecendo uma louca mas tudo bem e aí lógico que você não vai deixar assim você vai passando a mão, os dedos assim, ó pra ele absorver tá? e aí você tá com o cabelo com aspecto de limpo tá bom? sem aquela raiz grudada com aquele aspecto de oleosidade entendeu? e aí você pode simplesmente arrumar da maneira que você costuma arrumar pentear no caso, né? que a pessoa ficou descabelada e hoje além disso eu vou mostrar pra vocês também uma trança eu vou fazer trança eu não sou assim expert mas eu sempre faço também quando meu cabelo não tá se ajeitando muito bem eu faço hoje eu vou fazer uma boxeadora dupla então a primeira coisa é dividir o cabelo tá? e aí começa a trançar o ideal é que seu cabelo esteja molhado tá bom? pronto eu já umedeci meus fios tá? e agora eu também vou mostrar um truque que eu faço que é o seguinte em um outro vídeo eu mostrei pra vocês os cuidados com cabelo loiro em piscina praia e tal uma máscara da linha Match do Boticário que é essa daqui ó ela é a base de óleo de coco como eu falei no vídeo anterior lá e aí quando eu vou fazer trança eu também aproveito umedeço meus cabelos e passo óleo olha aqui a consistência como aqui tá frio ó, ela fica assim é bem óleo de coco mesmo o outro vídeo que eu fiz lá em Natal bem calor ele tava líquido tá? porque é um óleo então tá eu aplico na mão ó e aí aplico nos fios tá? porque o que que acontece ele não vai aparecer oleosidade que esse óleo de coco não deixa teu cabelo com aspecto de de oleoso tá? ele vai deixar continuar com aspecto de molhado de cabelos úmidos e vai tratar o teu fio você aplica como se fosse uma máscara normal tá? aí eu penteio então pensa isso que você tá protegendo teu fio além de tudo tá? eu penteio pra misturar bem ficar bem uniforme o óleo no cabelo tá? e agora bora pra trança ó então pega uma echa primeiro ó divide em três e aí você passa por baixo tá? numa trança normal você costuma passar por cima mas esse trançado da boxeadora a gente faz por baixo e aí assim eu dou umas duas ou três voltas pra começar ó pra daí começar a pegar mais cabelo então pega um cabelo pra que ela mexa passa por baixo pega mexe com o outro ó mais cabelo pra que ela mexa passa por baixo mais cabelo aqui passa por baixo mais cabelo lá passa por baixo eu gosto de fazer não até o final tá? do cabelo eu gosto de fazer só até o final da cabeça e deixar aqui solto pode ver ó a minha trança não fica tão perfeita mas é assim que eu faço tá? e agora o outro lado por baixo ó por baixo por baixo por baixo e agora começa a pegar mais cabelo passa por baixo mais cabelo aqui passa por baixo e tá aí a sua trança boxeadora você pode ó dar uma soltadinha assim ó puxadinha pra deixar ela mais bonitinha se você quiser e aí o cabelo que tava com aspecto de oleoso com aspecto de sujo agora tá com aspecto de limpo e além disso arrumadinho com uma trança e agora e agora o look do dia completo gente ó tô de vestido preto e branco de amarrar tem um bolsinho aqui ó na lateral tá? e uma meia calça fio 40 grafite você pode usar preta também e eu tô com uma botinha de cano curto pink e aí a make pra combinar tá? e o cabelo que você já viu e aí? gostou? é bem legal gente eu acho que é uma super opção porque às vezes a gente tá viajando e não tá com muito tempo pra sempre ficar lavando e secando e em alguns lugares alguns hotéis as águas é... deixa o cabelo um pouco mais ressecado ou até um pouco mais oleoso depende do lugar então eu acho bem legal essa opção da gente fazer uma trança e tudo e também a a dicasinha do talco se você não sabia fica aí mais uma dica legal e aí você ó sempre linda sempre arrasando não é mesmo? que bom que você assistiu obrigada fica com Deus Deus te abençoe beijo, 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 beijo beijo rosa beijo, beijo, beijo beijo, beijo, beijo